Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Val Gomes, hoje vou fazer com vocês o passo a passo da tampa do vaso do jogo de banheiro Fabiana. O link do tapete frente pia e da flor deste jogo já estão disponíveis no meu canal. Se você não quiser fazer com o passo a passo desta flor, você pode fazer o seu jogo com a flor da sua preferência, desde que a sua flor tenha oito pétalas, ok? Para que dê certo depois aqui os espaços para fazermos as carreiras seguintes. Eu vou precisar de um barbante cru, numa quantidade de 800 gramas a 1 quilo. Um barbante num tom bege, esse é o tom camurça, tá pessoal? Olha, este tom de marrom é o café. Então, você vai precisar, se você for fazer com as cores que eu vou fazer, de um barbante marrom café, um cru e um bege camurça. Todos número oito. Barroco mesclado marrom para as flores, barroco mesclado verde para as folhinhas. Uma agulha três e meio na confecção da flor, se você for fazer com barroco. Número quatro, na confecção das peças, se você for fazer com barbante, número oito, ok? Se você desejar fazer o seu jogo com o barbante número seis, você então vai precisar apenas da agulha número três e meio. Caso você não queira fazer com o modelo desta flor, você pode fazer com a flor da sua preferência, desde que a sua flor tenha oito pétalas, para dar certo depois os espaços aqui nas folhinhas, tá bom? Então, florzinha pronta, vou amarrar o barbante cru aqui no meu leque. E vamos construir aqui leque sobre leque, só que agora com três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos no mesmo lugar. Na carreira de folhinha, você observa que nós temos o leque com quatro pontos altos, duas correntes e quatro pontos altos, ok? Olha, aqui fizemos apenas com três, como expliquei pra vocês, duas correntes, sigo fazendo blocos de três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Próximo leque, faço novamente leque sobre leque. Com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Aí, faço aqui duas correntes. No espaço a seguir, faço três pontos altos. Duas correntes. Nos próximos quatro espaços de correntes, nós vamos fazer um leque com apenas dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos, ok? Então, aqui faço dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos. Duas correntes e puro para o próximo espaço, sigo fazendo os leques. Ficou assim, olha, um, dois, três, quatro. Fiz duas correntes, no último espaço, faço apenas três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Duas correntes, no primeiro ponto alto, na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo. caminho com pontos baixíssimos pelos meus pontos altos e um ponto baixíssimo no meio do meu leque. Subo três correntes, formando um ponto alto, faço mais dois pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos, ficando aqui leque sobre leque. Olha, a carreira anterior, então, ficou assim, ó. Com dois cantos, leque sobre leque, dois blocos de três pontos altos, separado por duas correntes. Dois correntes, ao lado do leque, um bloco de três pontos altos, a seguir, quatro leques de dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. No último espaço, um bloco de três pontos altos. Na segunda carreira, nós vamos construir aqui nos espaços... Segunda carreira do barbante cru, tá, pessoal? Nós vamos construir nos espaços de correntes, blocos de três pontos altos, e no próximo canto, vamos fazer leque sobre leque. Então, faço duas correntes, pulo para o espaço, três pontos altos. Cheguei no segundo canto, com leque sobre leque, faço duas correntes, nos espaços de correntes, faço, no primeiro, três pontos altos. Duas correntes, no segundo espaço, antes do meu primeiro leque de dois pontos altos com dois pontos altos, eu faço apenas um ponto alto. Este ponto alto, em todas as carreiras, nós vamos trabalhar com pontos altos em relevo, ok? Este não faz parte do nosso leque. Agora, sobre cada ponto alto do leque, eu faço um ponto alto. Você observa que entre esse ponto alto aqui do meio, eu não fiz corrente de separação com os pontos do leque. Nós vamos ficar com dois pontos altos aqui sobre cada um dos pontos altos, olha. No espaço de correntes, eu faço um ponto alto, duas correntes, no mesmo espaço, um ponto alto. Nesta volta, em cada lateral do leque, eu fico com três pontos altos, ok? Sem fazer o correntes, no espaço de correntes, faço um ponto alto, como fizemos aqui do outro lado. E assim, nós vamos fazer em todos os leques, ok? Nos espaços de correntes, um ponto alto, sem fazer o corrente, pulo para o leque, faço ponto alto sobre ponto alto. No espaço de correntes, um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Sobre cada um dos próximos dois pontos altos, um ponto alto. No espaço de correntes, um ponto alto, ok? Vai ficando assim. Cheguei no último leque, fiz ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no meio. E ponto alto sobre ponto alto. No espaço de corrente, um ponto alto. Agora, faço duas correntes, e no último espaço, antes de chegar aqui no meu primeiro leque, eu faço três pontos altos, como fizemos do outro lado. Duas correntes, venho no primeiro ponto alto, na terceira corrente, um ponto baixíssimo. Ficou assim, então, esta volta, olha. Com dois cantos, leque sobre leque, três blocos de três pontos altos, separado por duas correntes, e na parte arredondada, quatro leques, com um ponto alto nos espaços, três pontos altos em cada lateral de cada leque, com duas correntes no meio de separação. Caminho com pontos baixíssimo, nos próximos dois pontos altos, e um ponto baixíssimo no meio do leque. Subo três correntes, formando um ponto alto. Faço mais dois pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos no mesmo espaço, ficando, então, leque sobre leque. Faço duas correntes, sigo fazendo nos espaços de duas correntes, brocos de três pontos altos, e no próximo canto, leque sobre leque. Faço duas correntes, nos próximos dois espaços, brocos de três pontos altos. Ao lado pessoal do meu leque, você lembra que nós fizemos um ponto alto aqui no espaço de corrente? Agora, nós vamos fazer laçada, introduzir a agulha por debaixo deste ponto alto, e fazer um ponto alto em relevo, olha. Ficou assim, ó. E sobre cada um dos nossos três pontos altos, um ponto alto. Olha, no meio do leque, um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. E sobre cada um dos próximos três pontos altos, um ponto alto. Ficando, então, nesta volta, em cada lateral dos nossos leques, com quatro pontos altos, sendo um no meio do leque, e um ponto alto sobre cada um dos nossos três pontos altos da carreira de baixo. Agora, estou novamente no ponto alto que fizemos no espaço. Laçada, introduzo a minha agulha por baixo, laçada, faço um ponto alto, olha. Sem correntes, já pulo para o próximo leque, faço ponto alto sobre ponto alto. No meio do leque, novamente, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Assim, nós vamos fazer em todos os leques. Ponto alto sobre ponto alto, no meio do leque, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E em todos os pontos altos que fizemos nos espaços de correntes, vamos fazer um ponto alto em relevo, como expliquei pra vocês aqui no meio. Olha, pessoal, cheguei, então, aqui no último ponto alto que vou fazer em relevo, ó. Ao lado do meu último leque, temos esse ponto alto aqui no espaço de correntes. Introduzo a agulha por baixo, laço, faço um ponto alto. Vai ficar assim, ó. Aqui, nesse espaço de correntes, nós vamos fazer três pontos altos, como fizemos no início. E no próximo espaço, também um bloco de três pontos altos. Faço duas correntes, pulo para o próximo espaço. Três pontos altos. Finalizo fazendo duas correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto alto, ok? Deixa eu mostrar pra você como ficou. Olha, os detalhes. Entre um leque e outro, não temos corrente de separação. Somente os pontos altos em relevo, ok? Todas as carreiras serão assim. E nos leques, nós estamos fazendo ponto alto sobre ponto alto, e no meio do leque, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Portanto, nesta volta, ficamos com quatro pontos altos em cada lateral de cada leque, ok? Na parte reta, ficamos com dois cantos, um, dois, três, quatro, blocos de três pontos altos, separados por duas correntes. Finalizada a carreira, pessoal, é importante que você não esqueça de iniciar da mesma forma. Caminhando com pontos baixíssimo nos próximos dois pontos altos e um ponto baixíssimo no meio do leque, ok? Em todas as voltas, na parte reta, vamos fazer leque sobre leque e brocos de três pontos altos nos espaços de correntes, separados por duas correntes. As próximas três carreiras, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Você observa que na primeira carreira, nós temos um espaço de duas correntes, e na segunda carreira, eu fiz nesse espaço um ponto alto. Na terceira carreira, nós fizemos ponto alto sobre ponto alto, só que em relevo, e ao lado deste ponto alto, um broco de três pontos altos. A próxima carreira, pessoal, você vai trabalhar desta maneira. Ponto alto sobre ponto alto em cada lateral do seu leque, um ponto alto, duas correntes, e mais um ponto alto no meio do leque, ok? Quando você chegar aqui neste ponto alto em relevo, você vai fazer ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, sem correntes de separação. E sobre esse broco de três pontos altos, vamos fazer duas correntes. Aí, que a gente vem aqui no espaço de duas correntes, e fazemos um broco de três pontos altos, como fizemos aqui na carreira anterior. Então, uma carreira ficará desta forma, a outra carreira desta forma. Eu segui fazendo as carreiras, segundo orientações que passei pra vocês, estou na sexta carreira. Vou fazer esse pedacinho aqui, pessoal, caso você teve alguma dúvida, pra você acompanhar o passo a passo, ok? Então, na carreira anterior, como eu expliquei pra vocês, igual eu fiz aqui, ó, na terceira carreira, nós temos os três pontos altos ao lado do nosso ponto alto em relevo. Nesse espaço, fiz três pontos altos, duas correntes. Aqui, ao lado desses três pontos altos, nesse espaço, eu faço também três pontos altos, ok? Sobre esses três pontos altos, não faço ponto alto. Faço duas correntes, agora, laçada, introduzo a agulha, laço, faço um ponto alto em relevo sobre esse ponto alto. Então, na carreira que nós não fizermos os três pontos altos ao lado do ponto alto em relevo, vai ficar assim. Como eu tinha explicado pra você, uma carreira assim, uma carreira assim, uma carreira assim, uma carreira assim, ok? Sem fazer corrente, é só seguir agora fazendo ponto alto sobre ponto alto em cada ponto alto do leque. E no meio do leque, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, como estamos fazendo nas carreiras anteriores. Entre um leque e outro, nós temos os pontos altos em relevo. Então, aqui, ó, eu pego meu ponto alto em relevo e faço um ponto alto sobre este ponto alto. Aí, é só seguir novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto em cada ponto alto do próximo leque. No meio do leque, um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Cheguei no meu último ponto alto do último leque, ao lado, tenho meu ponto alto em relevo. Laçada, faço um ponto alto em relevo aqui. Ficando assim, olha. Agora, faço duas correntes, como fizemos do outro lado, e pulo esses três pontos altos e no espaço de correntes faço três pontos altos. Olha, então, vai ficar aqui, então, vai ficar assim, quando você fizer os pontos altos no último leque e o ponto alto em relevo, sobre o ponto alto em relevo. Agora, é só seguir fazendo duas correntes e blocos de três pontos altos nos próximos dois espaços de corrente. Faço duas correntes no primeiro ponto alto, na terceira corrente, um ponto baixíssimo. Então, ficou assim a parte arredondada da nossa peça. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras em pontos altos em relevo, sendo uma no início, três no meio e uma no final, ok? E quatro leques de pontos altos sobre ponto alto. Então, a última carreira dos nossos leques, nós ficamos com três, seis, sete pontos altos em cada lateral, ok? E aqui, na parte reta, pessoal, só pra você acompanhar melhor, eu fiquei com dois cantos, sendo leque sobre leque, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, blocos de três pontos altos separados por duas correntes. Agora, nós vamos fazer o seguinte, caminhar com pontos baixíssimo até o meio do leque. Subo uma, duas, três correntes, faço mais dois pontos altos. Nesta carreira, nós não vamos fazer leque, nós vamos fazer apenas três pontos altos no meio do leque. E sigo fazendo duas correntes e blocos de três pontos altos nos espaços de corrente, ok? Quando chegar no outro leque, vou fazer apenas três pontos altos como fiz aqui no início. Olha, cheguei no final da carreira com um bloco de três pontos altos no outro canto. Viro a minha peça. E agora, caminho com pontos baixíssimo até o espaço de correntes. Em todo início de carreira, você vai fazer isso, ok? Final de carreira, você vai finalizar, virar a peça, caminhar com pontos baixíssimo até o espaço de correntes, ok? Aí, subo três correntes, faço mais dois pontos altos, formando um bloco de três pontos altos. E sigo fazendo, pessoal, bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Quando chegar aqui, vamos fazer a mesma coisa, virar, caminhar com pontos baixíssimos igual, fizemos aqui, e iniciar novamente a próxima carreira. Nós vamos trabalhar com um processo de vai e volta por cinco carreiras. Então, fizemos a primeira, estou na segunda. Vou finalizar essa segunda carreira e fazer mais três, completando um total de cinco. Finalizada as cinco carreiras, pessoal, ficou aqui nas laterais como uma escadinha. Então, na primeira carreira, só pra recordarmos, eu fiquei com três, seis, nove, dez blocos de três pontos altos separados por duas correntes. Na segunda, nove blocos. Na terceira, oito blocos. Na quarta carreira, sete blocos. E na quinta e última carreirinha, ficamos com seis bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Agora, ao invés de nós virarmos, nós vamos seguir em frente. Vou fazer uma, duas correntes. E aqui, ó, no topo do meu ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas correntes. No topo do meu ponto alto, um ponto baixíssimo. E assim, eu vou descendo até o último bloquinho de três pontos altos. Nós vamos formando aqui alcinhas. Olha. Ficou assim. Agora aqui, pessoal, faço duas correntes. Você observa que eu estou no meu leque. Vou completar esse leque aqui, ó. No mesmo espaço, faço mais três pontos altos. Ficou assim. Duas correntes. E sigo agora fazendo brocos de três pontos altos em todos os espaços de correntes a seguir. Olha, cheguei no último espaço, faço duas correntes. E aqui, ó, ao lado do meu ponto alto em relevo, como fizemos nas carreiras anteriores, eu faço um broco de três pontos altos. Você lembra que eu falei que é uma carreira? Nós deixamos o espaço de duas correntes ao lado do nosso ponto em relevo. Na outra, nós fizemos um bloco de três pontos altos. E sem fazer correntes, introduz a agulha por baixo, faço um ponto alto em relevo. Ficando assim. Agora, é só seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto nos pontos altos dos leques e ponto alto em relevo sobre cada ponto alto em relevo. Sem fazer correntes de separação. Somente no meio do leque é que fazemos um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, ok? Cheguei aqui, ó, no último ponto alto. Agora, venho no meu ponto alto em relevo, atravesso a minha agulha por baixo, faço um ponto alto. E como fizemos no início, aqui no espaço de duas correntes, faço três pontos altos. Sigo fazendo duas correntes e blocos de três pontos altos nos espaços de duas correntes. Fiz um bloco de três pontos altos no último espaço de correntes, faço duas correntes. No primeiro ponto alto, na terceira corrente, um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntes, venho aqui, ó, tá vendo? Já na escadinha, como fizemos do outro lado? No primeiro ponto alto, na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntes, vou no próximo ponto alto, aqui na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas correntes, no próximo, na terceira corrente do primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntes, e aqui, ó, no primeiro ponto alto, novamente, faço um ponto baixíssimo. Formando novamente as alcinhas, como fizemos do outro lado, ok? Agora, pessoal, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, dois primeiros pontos altos. E um ponto baixíssimo no espaço de correntes, subo três correntes, formando um ponto alto, faço mais dois pontos altos. Vou construir brocos de três pontos altos, separados por duas correntes, em todos os espaços de correntes, até chegarmos aqui. Eu fiquei com cinco brocos de três pontos altos. Faço duas correntes. Agora, aqui, ó, no primeiro espaço de duas correntes que fizemos aqui, nos pontos altos que deixamos em degraus, eu faço um broco de três pontos altos. Duas correntes, pulo esse espaço de correntes, no próximo, faço três pontos altos. Duas correntes, pulo o próximo espaço, venho aqui no meio do leque, faço três pontos altos. Aqui, nós não vamos fazer leque, tá, pessoal? Esta volta será, nos espaços de correntes, somente brocos de três pontos altos. Aí, sigo fazendo duas correntes, pulo para o próximo espaço, três pontos altos. Cheguei no último espaço, fiz um broco de três pontos altos, duas correntes, pulo aqui, ó, esses três pontos altos ao lado do meu ponto alto em relevo. E venho no meu ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo. Sem fazer corrente, pessoal, pulo o primeiro ponto alto agora do leque, no segundo ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre cada ponto alto. Nesta volta, em todos os leques, nós vamos diminuir um ponto alto no início e um ponto alto no final do nosso leque. Então, cheguei aqui no meio do leque, faço um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto alto desta lateral do leque. Olha, você observa que na carreira anterior nós tínhamos três, seis, oito pontos altos. Diminuindo um no início e no final, nós ficamos nesta carreira com a mesma quantidade de oito pontos altos em cada lateral, ok? Então, cheguei aqui no final do leque, pulo o último ponto alto, olha. Introduzo a agulha por baixo do ponto alto em relevo, faço um ponto alto, ó. Pulo o primeiro ponto alto sobre o segundo ponto alto do próximo leque, faço um ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, e assim vou fazer em todos os leques, ficando, como já expliquei pra vocês, com oito pontos altos em cada lateral de cada leque. Então, fiz aqui três, seis, sete, vou no meio do leque, faço mais um, fiquei com oito. Duas correntes, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, vai ficando assim, ok? Porque senão vai abrir muito aqui, pessoal. Eu fiz essas diminuições pro nosso trabalho ficar bem proporcional. Cheguei no último leque, observe como ficou bem retinho, olha. Ok? Então, fiz ponto alto até o penúltimo ponto alto, deixei o último sem trabalhar, e fiz um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo. Faço duas correntes, pulo os três pontos altos, no espaço de correntes, faço três pontos altos. Agora, sigo fazendo blocos de três pontos altos em todos os espaços de correntes, até chegar no último espaço, ok? Quando chegar aqui, lembre-se que o primeiro espaço, nós fazemos um bloco de três pontos altos, depois pulamos aqui. Mas, eu vou explicar novamente aqui, pra você não se perder aí no seu trabalho. Fiz um bloco de três pontos altos, duas correntes, venho aqui, ó, no meio do leque, faço três pontos altos. Faço duas correntes, pulo o primeiro espaço, no próximo, faço três pontos altos. Duas correntes, pulo o espaço, no próximo, faço três pontos altos. Duas correntes, então, agora, aqui na parte arredondada, pessoal, ficou bem arredondado mesmo, você observa que já corrigiu aquela falha, aquela imperfeição que estava aqui, ok? Ficou bem arredondadinho, aqui a parte em cima, a parte reta, também está bem uniforme, tá? A próxima carreira, nós vamos fazer agora com barbante bege, num tom de camurça. Mas, se você preferir fazer a primeira volta com um tom mais escuro, também pode. Pra ficar mais fácil, você não se perder aí no seu trabalho, eu vou amarrar o fio aqui, ó, ao lado do meu primeiro ponto alto em relevo do primeiro leque, ok? Então, você amarra aqui, ó, no espaço de duas correntes. Vamos fazer aqui um bloco de três pontos altos. Subo três correntes, faço mais dois pontos altos. Lembrando que estou dando sequência, viu, pessoal? Nas carreiras, como vimos trabalhando anteriormente, olha. Uma, aqui eu tenho um bloco de três pontos altos, na outra, duas correntes. Três pontos altos, na outra, duas correntes, aqui, três pontos altos, ok? Agora, sem fazer correntes, introduz a agulha por trás, faço um ponto alto em relevo, ok? Vamos trabalhar da mesma forma que fizemos na carreira anterior. Pulando o primeiro ponto alto e sem fazer corrente, faço ponto alto sobre ponto alto no segundo ponto alto. No meio do leque, vamos fazer um ponto alto. Um, duas correntes, mais um ponto alto, como estamos fazendo nas carreiras anteriores. Pulo para o ponto alto, um ponto alto. Então, você observa que nesta volta, nós vamos ficar aqui no leque com a mesma quantidade de pontos que temos na carreira anterior. Três, seis, oito pontos altos, ok? Olha, três, seis, oito, três, seis, oito. Em todos os leques, vamos trabalhar desta forma. Ponto alto sobre ponto alto, até o penúltimo ponto alto, deixar o último ponto sem trabalhar. Fazer ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, pegando por baixo. E, novamente, iniciando aqui no segundo ponto alto do próximo leque, ok? Não vamos fazer nenhuma corrente de separação. Somente no meio dos leques é que estou fazendo duas correntes, ok? Quando você fazer os quatro leques, você vai vir aqui, fazer ponto alto em relevo, como fizemos no início. E seguir fazendo brocos de três pontos altos em todos os espaços. E finalizar no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Então, é isso aí. Agora, nós vamos fazer uma volta com o marrom café. Esses são os tons que eu estou trabalhando. Um tom de bege, que o nome é camurça. E esse tom de marrom escuro, que você vai encontrar com o nome café, ok? Mas, se você tiver algum outro tom aí de marrom, ou mais claro, ou mais escuro, você pode utilizar da mesma forma, caso você queira fazer nessas combinações de cores que eu estou trabalhando a minha peça, ok? Então, nesta volta, nós vamos amarrar aqui, ó. Antes desse bloquinho de pontos altos que iniciamos a carreira, ok? Vou construir aqui, três correntes, mais dois pontos altos. Duas correntes, ó, vamos pular este bloco de três pontos altos, vou vir aqui no ponto alto em relevo. E faço um ponto alto em relevo. Ficou assim, olha. Agora, aqui é o seguinte, pessoal. Se você achar que a sua peça já fechou muito e você não precisa fazer essa diminuição que eu vou fazer nesta carreira, você só pode seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Se não, você continua fazendo igual nós fizemos nas duas carreiras anteriores. Pula o primeiro ponto alto, no próximo faço ponto alto sobre ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E no meio do leque, um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto no mesmo espaço. Ficando novamente nesta carreira, em todas as laterais dos nossos leques, com oito pontos altos. Se você não for fazer as diminuições, for fazer ponto alto sobre ponto alto, você vai ficar nessa carreira com nove pontos altos, ok? Como eu não trabalhei o primeiro ponto, eu tenho três, seis, oito pontos altos. Passo duas correntes e sigo fazendo um ponto alto no mesmo espaço e ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui... Lembrando que vamos pular, vou fazer ponto alto em relevo aqui, pular esses três pontos altos. E no espaço de corrente, sigo fazendo brocos de três pontos altos em todos os espaços. Encerro a carreira no primeiro ponto alto, na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Feito isto, você pode cortar e arrematar o seu fio. Olha, eu amarrei o meu barbante camurça aqui no meu ponto alto em relevo. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Agora, eu vou controlar a contagem de pontos aqui, pra dar certo pra fazermos dois leques e um ponto baixo nesse intervalo. Então, eu tenho três, seis, oito pontos altos. Se você finalizou com nove pontos altos aqui em cada lateral, você vai fazer a divisão pra que caiba dois leques e um ponto baixo. Como eu vou fazer aqui. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois. Antes do terceiro, eu vou fazer aqui um leque. Com três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos. Nesta última volta, fica difícil dizer, porque se você está trabalhando com barbante seis, talvez você tenha que ter aumentado uma ou mais carreiras, e eu não sei com quantos pontos você finalizou aqui, ok? Então, agora, olha, eu vou contar um, dois, três. Ao lado aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Então, faço uma corrente. Um, dois, três. Aqui, faço um ponto baixo. Uma corrente. Venho no meio do leque. Faço um leque. Com três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos. Assim, eu vou trabalhar em todos os leques. Seguindo rigorosamente a contagem dos pontos aqui. Então, você vê que antes do leque, aqui no meio, eu fiquei com três pontos altos. Então, agora, eu conto três, faço uma corrente, venho aqui no meio, um ponto baixo. Uma corrente, volto aqui de novo. Eu tenho mais três, conto um, dois, três. Aqui no meio, faço um leque. Um, dois, três. E nos pontos baixos, nós vamos deixar uma corrente de separação, ok? Então, faço uma corrente. Agora, sobre o ponto alto em relevo. Agora, é sobre, tá, pessoal? Não é pegando assim por baixo. Então, sobre o ponto alto em relevo, faço um ponto baixo, ó. Vai ficar assim em cada leque. Um leque na lateral, um leque no meio e outro na outra lateral do leque maior, ok? Aí, é só seguir fazendo. Pulo dois, não esquecendo de fazer uma corrente e sigo fazendo novamente um leque. Olha, eu já fiz o bico nos quatro leques. Então, aqui no ponto alto em relevo, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, um leque no meio do leque. Um ponto baixo, um leque e um ponto baixo no outro ponto alto em relevo entre um leque e outro. Agora, pessoal, você vai fazer o seguinte. Você vai contar os espaços que você ficou de correntes, pra ver se você já tem que começar aqui, ó, com um leque, ou se você pode pular aqui e fazer o leque. Porque nós vamos ter que finalizar aqui, no ponto baixo, ok? E se os seus espaços derem certinhos, aí é só seguir fazendo. Num espaço, um leque, no outro, um ponto baixo, ok? Então, faço uma corrente, vou para o espaço, um ponto baixo. Uma corrente, vou para o espaço, um leque. Sigo fazendo até o final desta volta. Um leque, uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um leque. Bom, pessoal, eu concluí a última carreira de biquinho. E já fiz a segunda parte, que é o encaixe da tampa do vaso. Nesta parte, eu fiz a flor, a carreira de folhinha, e mais três carreiras no barbante cru, seguindo passo a passo da parte da frente da nossa peça, ok? Então, você vai fazer uma, duas, três carreiras no barbante cru, e depois, uma carreira com o barbante bege camurça, e uma carreira com o barbante marrom café. Feito essas cinco carreiras, a nossa pecinha ficou assim, olha. Deixa eu mostrar bem, para você ver aqui, ó. Ok? Para adiantar, eu já estou trabalhando, prendendo ela na peça. Então, você vai fazer o seguinte, vai centralizar a sua pecinha, desta forma, olha. Meio da flor com meio da flor. E vamos colocar aqui, leque sobre leque, sendo avesso com avesso das pecinhas, ok? Então, ó, meio do leque com meio do leque, pontos em relevo com pontos altos em relevo. Meios de leque com meio de leque. Aqui, pessoal, na minha peça, eu não sei quantas carreiras você trabalhou. Na minha peça, centralizando a peça, eu fiquei com três carreiras, restando no barbante cru, uma no bege e uma no marrom. Um total de cinco carreiras, após eu ter feito a centralização do encaixe da tampa do vaso, ok? Então, se você fez com a mesma quantidade de carreiras que eu fiz, você vai ficar desta forma. Com cinco carreiras restando, fora a última carreira do biquinho. Aí, trabalhei da seguinte forma, amarrei o barbante no leque, fiz três pontos altos, subi oito correntes, coloquei a minha pecinha bem reta, centralizei ela, e aqui, ó, no segundo ponto alto do broco, de três pontos altos da carreira do barbante marrom café, eu fiz um ponto baixo. Desci oito correntes, voltei e completei o meu leque, ok? Isso aí é na parte reta, tá, pessoal? Olha, ficou assim, ó. É difícil de mostrar, porque já tá presa na outra, ok? Aí, fiz uma corrente no espaço, corrente um ponto baixo, uma corrente no próximo espaço, um leque. Na parte reta, nós vamos trabalhar desta forma. Um leque, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, todos separados com uma corrente de separação, ok? Aí, cheguei no outro canto, fiz o mesmo processo. Três pontos altos, subi seis correntes, prendi novamente aqui, olha, no segundo ponto alto com um ponto baixo. Desses seis correntes, completei o leque, ok? Então, só pra você entender bem, ó, a sua pecinha, ela tem que ficar assim, ó. Vou mostrar do alto pra você ver. Retinha, ó. Não tem como eu passar uma quantidade exata pra você. De quantos pontos ou espaços você vai precisar. Desde que a sua peça fique assim, ó. As suas alcinhas têm que ficar retinha. Então, você vai colocar a sua alcinha de corrente numa posição reta. Aonde cair, você prende com um ponto baixo na carreira do ponto marrom ou nos pontos baixos, beijos, se você preferir. Sem deixar aparecer do outro lado, tá, pessoal? O ponto que você está fazendo aqui, ok? Olha, vai ficando assim, ó. Então, esta parte reta aqui embaixo tem que ficar retinho. Não pode ficar caído aqui pra baixo, nem erguido pra cima. Você tem que posicionar ela numa posição que fique reto aqui, ok? Aí, é só seguir fazendo, tá? Daqui pra frente eu vou explicar pra você, pra você entender como você vai fazer as divisões aqui nos vértices. Então, eu prendi aqui, faço uma corrente, olha, vou contar o ponto alto em relevo, um, dois, três pontos altos. No quarto ponto alto, eu faço um ponto baixo, no quinto, um ponto baixo, e no último ponto alto, um ponto baixo. Ficou assim, ó, antes do meu leque. No leque, faço três pontos altos. Subo seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí, eu vou fazer aquilo que eu já expliquei pra vocês, ó. Esticar a minha corrente numa posição reta. Aonde der, é que eu vou prender, pessoal. Então, está dando aqui, ó, eu vou pegar aqui essas duas linhas, ó. Do meu ponto alto, e faço um ponto baixo, ó. Desço seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto no leque, completo com mais três pontos altos. Olha, ficou assim, ó. Como eu fiz nas demais alcinhas, ó. Subi seis, prendi com ponto baixo, desses seis, completei o leque. Somente antes, somente no primeiro leque, é que eu faço esses três pontos baixos seguidos, ok? Somente no primeiro leque e no último leque. Nos demais leques, nós vamos fazer assim, ó. Agora, faço uma corrente. Pulo três pontos altos, venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo três pontos altos, ao lado do meu ponto alto em relevo, faço um leque. Então, faço três pontos altos. Subo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vou novamente colocar numa posição reta. E aonde ficar retinho a minha alcinha, é que eu vou prender, olha. Você está vendo? E assim que nós vamos trabalhar por toda a volta, ó. Ficou retinho? Prenda, seja aonde for que cair. Não tem assim quantos pontos, Val, eu preciso pra prender. Aonde ficar reto. Aí, desço seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Se a sua peça estiver pedindo pra você fazer sete correntes, pessoal, faça sete correntes. Se estiver pedindo pra fazer oito, faça oito, ok? Aí, volto aqui e completo o leque com mais três pontos altos. Um, dois, três, no meio aqui, faço um ponto baixo. Uma corrente, no meio do leque, um leque e sigo fazendo sucessivamente. Vou completar até chegar aqui no último leque, pra eu explicar pra você como você vai fazer. Cheguei no último leque, fiz aqui no meio do leque, um leque. Sendo três pontos altos, seis correntes, prendi aqui com ponto baixo. Desci seis correntes, completei o leque com três pontos altos. Agora, faço... Aqui ao lado, ó. Um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo, como fizemos no início, ok? Então, fiz três pontos baixos, venho aqui ao lado, conto um, dois, três. Ao lado aqui, ó, do meu ponto alto em relevo, faço um leque. Pra ficar igualzinho do outro lado, senão vai dar diferença. É ao lado, tá, pessoal? Do ponto alto em relevo, aqui, ó. Entre o ponto alto em relevo e o bloquinho de três pontos altos. Eu faço três pontos altos, subo seis correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, vamos centralizar novamente a nossa pecinha, porque já estamos chegando no final, ó. Então, sempre deixa retinho, ó. Fica difícil aqui, né? Bem retinho, olha. Aonde der, você prende com um ponto baixo. Então, vou prender aqui, ó, nas duas linhas com um ponto baixo. Sempre com cuidado para não aparecer do outro lado, né? Se você estiver pegando no marrom. Agora, se você estiver pegando no bege, aí não tem problema. Desço seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto e completo o leque. Com três pontos altos. Uma corrente, bem no espaço, um ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço, vamos fazer novamente três pontos altos, seis correntes. E prendemos aqui em cima com um ponto baixo. Prendi aqui em cima com um ponto baixo, desci seis correntes, completei o leque com mais três pontos altos. Faço uma corrente, no último espaço, um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui no primeiro ponto alto, na terceira corrente, encerro com um ponto baixíssimo. Então, corto e arremato o fio. Deixa eu mostrar pra você como ficou o nosso encaixe. No meu trabalho, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze alcinhas de seis correntes, um ponto baixo e seis correntes. E eu fiquei aqui, então, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze leques, ok? Na parte reta, eu fiquei com dois cantos e um, dois, três leques no meio, ok? E é isso aí, pessoal. Está pronta a nossa peça. Espero que você tenha gostado de mais este passo a passo. E se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, o seu like, o seu gostei, né? Pra dar uma forcinha aí no crescimento do meu canal. E no próximo videoaula, vou trazer pra vocês o tapete do pé do vaso. E no próximo videoaula, vou trazer pra vocês o tapete do vaso.